Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BC Boa tarde meus queridos e minhas queridas, quem não for inscrito ainda no canal, se inscreva lá e deixe aquele joinha pra nós Vamos pra mais uma caminhadinha? Mais uma caminhada, vamos lá no deck, no deck da Barra Norte, tem um pessoal que adora o deck da Barra Norte Então, bora passear Vamos lá Olha só como é que tá a cidade hoje, tá linda O sol não tá tão forte, mas tá ótimo Não tá ótimo, né? Tá muito bom Vamos chegar o verão aí, sim, vai ver o que é aquele sol Maravilhoso, é bom que dá pra entrar na água, né? Com o jeito que tá, a gente não tem coragem de entrar na água Você vai ficar doentinha Eu não me animo a entrar Olha o barulhinho, vocês estão ouvindo o barulhinho? É o pezinho aqui nas madeiras É o pessoal, tem que dar uma apertada nesses parafusinhos Tem uns que já estavam parafusados, as outras estão pregadas Assim, reforça agora para o vento Peraí, deixa eu pegar o passarinho, calma, calma Que passarinho é esse? Oi, queridinho Oi, dá oi para a galera Ele não quer se incomodar Ah, mas ele estava me ouvindo O que essa dor está achando? Nossa, eu não canto assim Como é que ele canta? Eu não sei Ele não é o Bentivy, não E eu não sou muito conhecedor dos pássaros Eu conheço só o Bentivy quando faz assim, ó Eu não tenho vocação para ornitólogo Quem é que é ornitólogo? Tem algum ornitólogo aí? Comenta As ondas estão fortes Olha aqui Não, olha, está alto, o mar está agitado Está perigoso Está perigoso aqui Olha, mas que bonito, né? Aqui é meu lugar preferido Ai, eu adoro a Barra Norte Muito bonito aqui Vai dar um pouquinho de vento, gente Mas não, não fiquem preocupados aí Deixa eu pegar esse ângulo aqui Só para depois fazer o print Muito legal E a água está limpa A água está top hoje, pessoal Está muito legal Aqui de noite não dá para andar Ah, aqui tem a lenda, aqui tem uma lenda à noite Que é a lenda das almas peladas Tem lá no canal Luiz Sabendo B.C. lá Procurei lá a trilha das almas peladas Acho que tem vento encarnado aqui Vai dar vento Eu falei como que vai dar vento Vai dar vento, gente Não, não fiquem tristes que nós Não fiquem tristes que a gente achou que não ia ter vento aqui agora Tirou o adaptador do microfone Agora está no som natural Capturando o som natural agora Mas vocês também gostam do som natural, né? Olha essas ondas aqui, ó Valeu do mar Muito bom É, tem um ventinho, mas não está incomodando muito Olha só os ângulos aqui, ó Olha que legal aquelas pedras lá que eles botaram Aquela lá Ele caprichou, quanta pedrinha Em cima daquela fina tem uma pedrinha muito pequenininha Ele conseguiu inventar aquela pedra Ah, tem que achar o ângulo certo para encaixar as pedras Achar o ponto de equilíbrio de cada uma, ó Acho o ponto de equilíbrio Se ele quiser, ele pode botar mais umas três ali em cima Não tem um peixe não, hein, feixe Olha aquela lá então Deixa eu dar um zoom aqui para vocês Parece um pássaro lá É, de longe parece um passarinho Na ponta tem mais uma pedrinha bem pequenininha Legal, né? Não chega a respingar água em nós aqui Ela não chegou a respingar na gente Olha ali Lá lá tem mais Um rapaz que fazia lá na Barra Sul Depois que começaram o alargamento Eles acabaram derrubando todas as pedras lá Aqui agora vocês vão captar todos os barulhos, gente Todos Parece uma bomba, né? O pessoal acha que eles colam as pedras Não, é tudo no equilíbrio Aquela ali, aquela ali tá do lado, não pode Essa aqui, ó Na beiradinha Cada pedra tem o seu centro gravitacional Tem toda uma técnica para fazer E o vento não derruba Impressionante Trabalho muito bom Muito top, né? É, gente, já sabe que quando vierem aqui para o deck da Barra Norte Não é permitido cães e também não é permitido bicicletas aqui Então agora o guarda municipal está orientando o pessoal ali E não pode Não tem plaquinha lá Eu sei que bicicleta não pode Tem plaquinha, mas o pessoal não respeita É que nem no mole ali da Barra Norte Mas e cachorrinho? Também tem placa Ali no mole também tem a placa Só que o pessoal não respeita a placa de sanização Aqui eles estão orientando, né, senhor? Se é em outros países, eles recolhem as partes Como é que é o nome dessa praia aqui? Aqui é a Prainha 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 A famosa Prainha Mas é horrível aqui, gente Olha só a... É que hoje a maré está agitada, né? Sim, mas ali, ali, ó Na beirada já é fundo Vocês têm uma ideia A maré é forte É uns 2, 3 metros pra dentro Já dá no pescoço a água Isso Mas é linda demais O som, esse som aqui é muito bom O som do mar O som precisa nem entrar na água Só pra ficar se curtindo essa visão, né? Curtindo essas imagens Olha só que linda isso aqui É isso que eu gosto aqui, né? Ai, onde tem verde, tem pedra É, eu também sou mil vezes aqui, ó Natureza A barra nóis que está disso aqui Desses detalhes aqui Essa praia bonitinha É uma quase... Dessa mata verde aqui Olha essa mata aqui Isso aqui não tem preço, gente Olha essa mata Ai, sossegua Tem a trilha Os passarinhos gritando Os passarinhos gritando É, as formigas voando É, tem umas cobras Já tem, tem aranha Tem, né? Mas estão na casa delas, né? Ai, ai Elas estão no habitat natural delas Mas elas não vêm aqui pra baixo, né? Não É pra não vir Só a noite, de repente, elas saem pra passear Ai, ai, ai Aqui deve ter bastante Tem coragem ainda de entrar aqui De noite Ou é proibido também? É fechado, o pessoal vem pela praia Desce pela encosta e vem Tem umas trilhas pra cá também É muito top aqui Nossa A gente tem que explorar Se vocês quiserem que a gente explore as trilhas aqui também Deixa nos comentários aí Nossa, quanto tempo que a gente não ia pra cá Comenta aí Explorem as trilhas da Barra Norte Você vai achar as trilhas aqui durante o dia Vai explorando com vocês Tem várias trilhas aqui Só que são as trilhas escondidas Tem que saber amanhã de achar elas Olha que lugar pra passar uma tarde, ó Aqui no verão é cheio A criançada aqui, ó Aqui no verão é cheio Vamos queimar a criançada Olha só que lindo Gente deitada aqui embaixo das árvores Limpinho, aí o pessoal varrendo O pessoal da prefeitura limpa, ó Tá tudo varredinho, né Tem gente, ó Conseguindo catar alguém aqui Então, aqui tem um clima perfeito, ó Fazer sombrinho Botar até uma redezinha pra criança Que bebeu, amarra uma redezinha ali nas árvores Aquela árvore ali deitadinha Que legal, ó Muito legal, né Muito bem A prainha, então A prainha O deck da Barra Monte A previsão aqui, gente Que hoje a gente não mostra, hein Nas lives não se mostra isso aqui É difícil É raramente, né Raramente alguém vai fazer live aqui Uma, porque o sinal não é bom Na hora das lives Que a gente já fez no outro canal Testes e não dava Só cair o sinal Uma parte de lá Pra até o final Aqui não tá tão transparente Porque a água tá Tá se mexendo muito A água tá movimentando, ó Mas aqui quando o mar tá calminho A água é transparente Dá pra ver até os peixinhos Mas sim Peixe aqui não pode Claro Mais pra lá, né Aqui não, mas lá sim Como ele tá agitado Não dá pra ver os peixinhos Mas quando o mar tá calmo A água fica bem transparente E dá pra ver os peixinhos Os peixes Vamos pegar essas imagens aqui Essa imagem aqui Olha essa imagem Olha aquele sol lá em cima Olha o sol Olha o sol Olha o sol Não sei onde que tá o sol aqui E aí, o que vocês acham daqui? Alguém já conhece essa parte aqui? Quem já veio aqui? Comenta O deck da Barra Norte? Que nas nossas lives Era nesse canal BC A gente não me lembra Que é vindo aqui É, no canal BC Não foi filmado aqui ainda Olha só Olha essa vista aqui Da cada foto linda Aqui, gente Olha só Tem como tu mostrar lá O sol pelas rechas Lá que minha mãe falava As rechas Das árvores Não, eu mostrei o sol Não, eu mostrei o sol pra pessoa Não, não aparece Não, só o olho Só o olho nu aparece Mas é só pra ter na cima Apagadinha Ah não, a réccia não fica Não fica Não fica Mas aqui pensa, gente Que aqui é cheio de pedra aqui na beirada também E é cheio de cascalho Pedra redondinha Ainda não dá pra se atirar nessa água Que tem que ir devagarinho Porque é cheio de pedra no fundo Mas é, é uma praia muito linda Ali na ponta Dá pra ver os caras Nadando também Mas como eu falei, né Quando a água tá mais calma Tá mais lenta Tá mais lenta A vida aproveita a taruga também E aí, o que vocês estão achando? Vista maravilhosa, hein? Isso é top demais, hein? Taruga demais Tá vendo as pedras Muito linda A taruga pode bater Que vem aqui em cima Daí não tem nada O que? Achei que ia vir aqui Força, Mário E tem aí uma É uma cabeça rede Ela tem que ir lá Aonde? Duas Aonde? Ali, por ali Agora desceu Ah, tartaruga Duas cabeceis A ter da É, a tartaruga Com o óculos Não consigo olhar pra longe Que é imboção Eu vi duas cabecinhas pequenininhas nadando. Eles não vieram puxar o arco. Cadê ela? Cadê elas? Não, não, agora não vê mais ela. Olha só gente, que coisa mais perfeita. Obras de Deus, olha só que beleza isso. Lindo demais. E aí, o que acharam? Estão gostando? Estão gostando dos vídeos? Hein, gente? Fala aí também. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários que vocês estão achando. Estão gostando ou não gostando? Isso aqui é os comentários. Uma vez tinha um peixinho preso ali naquela Eliazinha. O amor quer brincar já. Não, a gente achou um perdido. O amor quer brincar ali para brincar com os peixinhos. Procurando peixinho, procurando Nemo. Procurando Nemo? Cadê o Nemo? Aqui já é perigoso de descer por causa das ondas. E é isso aí, para não ficar muito longo esse vídeo. Vamos encerrando por aqui, galera. Mais uma vez, estamos curtindo aqui. E o meu cabelo, como é que está, gente? O cabelinho do amor está lindo, maravilhoso. O vento. Cadê eu? Mas eu também muito perto aqui, ó. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, gente. É que tem muito vento. Vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Mais valeu e... Vamos! Vamos! O que é bom!